Eu vou pensar no seu caso, doutor Roberto. Seu Alfredo, o senhor pode passar no departamento pessoal. Rua! O senhor está na rua! Eu disse rua! Rua! Ô, seu Madeira. Por favor, veja o contato com o fornecedor. Você me liga e me traz um cafezinho, por favor. Pode consumir. E uma água com gás, tá? Pode consumir. Gelado? Não, não. Não, não. Natural, né? É o caso da Gatã. A história da humanidade está cheia de puxa-sacos. Eles são parasitas que florescem à sombra de quem tem poder. Ele não nasce, ele brota, né? Você convive com pelo menos um deles em seu trabalho. Porque qualquer empresa sempre tem um puxa-saco de plantão. O chefe, doutor Madeira, ele é o capitão desse barco. Ele representa cada um de nós aqui dentro. Ele é um homem de visão mesmo. Ao mesmo tempo que ele tem um senso de humor, ele é muito engraçado as coisas que ele diz. Você e você sabiam que no Japão não tem padaria, né? Não. Porque lá já há pão, né? O legítimo puxa-saco transforma respeito em veneração. Quando o senhor fala... O que o chefe pedir, o puxa-saco faz. Leve-se pra mim na tinturaria, que eu vou precisar disso no final da tarde, tá? Pede pra mim um filé bem no ponto, entendeu? Com aquela de batatinha que você tem, que você sabe que eu gosto. Alto, alto. É, o de sempre, o de sempre. Tá bom? Tá ok. E quando o chefe não pede, ele se oferece para fazer. Doutor Madeira, na volta da tinturaria, eu vou dar uma passada no banco. O senhor quer que pague alguma conta, alguma coisa? Você pode depositar um cheque pra mim. Qual é o seu banco? O puxa-saco chega antes do chefe e não vai embora enquanto o chefe não for. E gosta de mostrar uma intimidade que não existe. Tá malhando? Parabéns pra você, nessa data querida. Na festinha de aniversário do chefe, é ele quem puxa o coro do pique-pique. Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. Ele até tem uma frase reveladora. Chefe? Sem querer ser puxa-saco. Se é desprezado ou criticado, o puxa-saco não se encolhe e nem desiste. Pelo contrário, ele aumenta a dose de puxa-saquismo. A Leila. Leila? Quem é a Leila? Ele é minha cadela. Maior que chá. Linda. Morreu. Ai meu Deus, a Leila morreu. Existem dois tipos de puxa-saco. O primeiro é o puxa-saco que precisa de segurança. É meio incompetente e meio pegajoso. Mas é mais folclórico do que perigoso. O segundo tipo é o puxa-saco que usa a bajulação para subir na empresa. Grande abraço. Ele é mais sutil, é competente no trabalho. Ele pede a opinião do chefe quando não precisa dela, só para agradar e aparecer. Eu passei o meu final de semana preparando esse relatório sobre cortes do orçamento. Eu gostaria da sua apreciação. E principalmente, aproveita a proximidade com o chefe para prejudicar os colegas que possam ameaçar a sua posição de puxa-saco número um. Eu soube da promoção do Cardoso, né? É. Fiquei muito contente. Quem sabe ele para de beber. O puxa-saco carreirista sabe que é puxa-saco. Eu soube que o senhor exime o jogador de tênis e eu quero dizer que eu também dou minhas raquetadas, hein? Quando o senhor quiser. Adianta falar mal do puxa-saco para o chefe? Não. Ao criticar um puxa-saco, você pode passar por invejoso. E tem um montão de chefes que gostam de puxa-saco pra caramba. Se ele não gostasse, o puxa-saco não existiria. Ao conversar com um puxa-saco, não revele detalhes da sua vida pessoal e nunca critique a empresa. Um belo dia, o puxa-saco irá usar isso a favor dele e contra você. Eu amo meus patrões. Eles são ótimos patrões. Puxa-saco! Puxa-saco! O verdadeiro puxa-saco é um camaleão que se adapta imediatamente a qualquer troca de chefe. Não se iluda. Os puxa-sacos não vão acabar. Eu conheço um, o Ricardo Donegá. Você é o maior puxa-saco de todos os tempos, Ricardo. O Oscar é o maior puxa-saco aqui da banana tapetininga. Pior ainda, o puxa-saco de hoje poderá ser o seu chefe amanhã. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que hoje, depois do expediente, teremos uma reunião. O cafezinho está cortado, com atenção de despesa. Cardoso, por favor, põe um paletó. Se preparem, porque a coisa vai ficar pesada aqui. Por isso, o mais sensato é manter a boca fechada e o olho aberto. Obrigado. Vamos trabalhar, né? É isso aí. Você tem certeza disso que você está me falando? Cardoso? Conhecido como cachaça. É difícil definir, doutor Madeira, porque ele... É... 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 É muito bom. É... 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 É...